Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, continua aqui a nossa saga, a gente acabou de terminar a saga do Wii, então aqui funcionando mais uma saga, que é do canal Fala Dedu, e é um dos maiores micos ao vivo na TV brasileira, parte 4, mano. Não sei se é a última, mas... É, não é a última não, não é a última não. Ih, rapaz, tem uma última aqui, meu amigo. Bom gente, sem mandar ondas, vambora, parte 4. Bora. Fazer TV ao vivo é uma correria desgraçada. Geral trabalhando igual a um corno sem mãe, preparando as reportagens e as matérias que vão ao ar. Mas mesmo com todo o cuidado, nem sempre tudo sai conforme o planejado. Esse dos parisienses assistiu... Obrigado, obrigado. E tava acontecendo coisas mais ou menos. Desde que o apito final... Às vezes é falha técnica. Às vezes é falha no estúdio. Temporário salário só entrou em vigor em uma empresa. Os metalúrgicos de São Paulo esperam... E às vezes é algum espírito de porco mesmo. Mas jornalismo ao vivo é assim mesmo. Tudo pode acontecer. E esse é o tema de hoje. Os maiores micos do jornalismo brasileiro. Mesmo com toda a preparação e cuidado. Pode acontecer de um pequeno detalhe merdalhar tudo. Como foi na abertura do jornal do SBT. Onde os apresentadores ficaram com cara de brioco sem saber o que falar. E você vai ver no próximo bloco. Pô, mas botaram uma dança. Se não botaram uma dança, ele é pronto. Vou ver o quê? Morre aos 94 anos o cantor Char Asnavour. A gente volta já já. Ok. Mas não é só no jornal do SBT do Silvio Santos que rola micos não. Oi! Oi! No Jornal Nacional da Globo já teve micos do tamanho de um gorila. O clube catarinense ainda não anunciou o substituto. Seleção brasileira... Fiquei tão empolgado com o Emmy International. Desculpe. A seleção brasileira sub-20 venceu o México hoje. Ou ontem, né? E se classificou para a final da Copa do Mundo na Colômbia. Outras informações sobre a morte de Michael Jackson que completaria 51 anos agora. Dia 29 de agosto. Você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Tarefa. No Jornal da Globo. Perdão. No Jornal da Globo, depois de Força Tarefa, o Jornal Nacional... Parece que o casamento dos dois já não iam bem desde essa época. Mas tudo bem. A Globo é a maior emissora do Brasil. E também é o canal mais querido e amado por todos os brasileiros. Como podemos ver nesse painel com os assuntos mais comentados nas redes sociais da emissora. A gente faz uma seleção e traz alguns desses assuntos aqui. A gente vê o que está nessa nuvem de palavras. E aí a gente comenta. Vamos ver nesse momento. Olha só. Olha só. E aí a gente vê o que está na Globo. As 10 para as 10 da manhã. Acabou agora por volta de uma hora da tarde. E o movimento foi bem fraco. Isso porque o consumidor encontra... O Globo, o que está bonito? Até agora a gente não viu a presença... Isso aí que eu estou fazendo ao vivo. Fazer esses links ao vivo às vezes. Isso é uma falta de educação tremenda. Pois é, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo trabalho ali, cara. Como é que eu não gosto da Globo? Você tem a liberdade de ser contra a Globo. De protestar contra a Globo. Só que você faz isso direito. Você não vai lá trabalhar o trabalho da menina. Que ela está contratada. Pô, pelo amor de Deus. Pegam os repórteres de surpresa. Pô, calma aí. Pô, para que chegar assim do nada e falar Globo Lixo, Globo Lixo? Não. Vai discretamente. Pega um cartaz e escreve Globo Lixo. É, protesta de uma maneira inteligente. Não atrapalha o trabalho da pessoa, velho. Eu tenho praia, eu tenho praia. Deixa ela só se retirar que a gente tinha só fazer aqui que a gente está ao vivo. Só um minutinho. Não, não tem minutinho. Às vezes eles estão ao vivo e nem sabem. Nossos repórteres, né, ao vivo, espalhados em Fortaleza. Alguns com sono, como é o caso do Isaac. Ele é da Minda Boca. É isso, gente. A segunda hora está começando pra todo mundo, faz parte. Né, vamos nessa. O Isaac, já já a gente conversa com você. Giovana Teles tem informações ao vivo. Giovana. O que é isso? Alô, Giovana. Acho que ela não está ouvindo a gente. O repórter José Roberto Bonier tem as informações ao vivo do Globocop. Bom, aí, pô. José Roberto. Está me ouvindo? Bonier. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Bom, aí. Artigos pra você fazer a sua decoração de casa neste período festivo do ano. Acompanhe. Foda-se. Beleza, gente. A gente descobre o Adir. O Adir provavelmente foi demitido. Mas tem pessoas que ficam tão nervosas que dão surto de demência só em ficar na frente das câmeras. Como esse vesgo que conseguiu esquecer o próprio nome. Bom sucesso pra você também. O Lucas, a gente já conversou. Como é teu nome? Opa, é... O meu nome é... Como é o nome do amigo aqui? Guilherme. Ô, Guilherme. Você ficou nervosa. Eu tô muito nervosa. Não ficou nervosa na prova, não. Respondeu tudinho direitinho. Deu algum branco. Claro, é... Assim, né? Maria, estou ao lado de Dolores Aveiro. Muito obrigado, Dolores. Obrigada. Posso te dar um beijo? Podo. Deixa o darão. Em Portugal, você dá dois? Não. É um encadalado. Ué! Ei, com licença. Você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Ah, gente, o que eu quis. Vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. E você, o que você acha? Eu não me importo muito com isso, não, porque eu até prefiro tomar um suco. Meu Deus! Ah, não, 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 não. Não, ele faz suco com mijo. Gente, o que que tá acontecendo com esse jovem? Mas pra ele miger, ele tem que tomar água. Que isso, velho? Será que ele faz melancia, filha? É, usa água do ar-condicionado. É, nossa senhora. Esse cara é tão burro que deve até reprovar no exame de fezes. Como você é burro? Mas não é só os entrevistados que falam... Às vezes os repórteres que fazem perguntas de gente retardada. Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tombou? Não. Não, ele tava cansado da viagem, deitou pra descansar. Você não tá vendo? Anipal. Ele escovou lá, mano. Tipo de avião que a gente tá voando? Isso aqui é um caravan, um Charlie 208. E o que que ele faz? Voa. Ele boa. Esquina da farmácia, o Mãos de Tesoura também deixou sua marca. Trabalha aqui na esquina, e o senhor não viu nada? Não, não trabalho na esquina não, trabalho dentro da loja. Ui, meu João, 100 anos. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só eu não morrer. Ui, tem descanso? Não pode. Nós temos competição esse ano ainda, o nosso ciclo não acabou ainda. Nós temos competição, nós temos nacional ainda, nós temos duas etapas da Copa do Mundo ainda. O ano não acabou. Eu não queria ser atleta sua não, viu? Por isso que você é forte, ele é campeão olímpico. Ah, é verdade. Oh, oh, oh. Ui. Aqui no ciclo do Fuxiquinho é o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? É o E2? Acho que é. E é, J... É o E2? Oi. O que que você tá vendo aí? O jaca. Você não tá vendo que é maçã? Vocês não estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É doi. Oi? Doi. Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? É doi. Quando é maçã do amor? É doi. Oi. Tem vezes que a patada é entre o próprio pessoal do jornal. Você já arriscou um... Esse cara é louca. ...no Rio Grande do Sul, Odai? Ó, vou confessar. Quando eu era pequena, a gente pulava de cachoeira no interior. Aposto que você também já pulou. Sim. Mas é muito perigoso e a gente vai entender já já por quê. É, e atrapalha a chapinha também, né, Dai? O cabelo fica todo... Não dá, né, Dai? Eu não faço chapinha, Fernanda. Eu tenho cabelo bom, diferentemente de você. Ui. Pior do que essas perguntas de gente doente são as reportagens que são inteiramente dedicadas a algum assunto idiota. Como essa reportagem que é uma das maiores tosqueiras que já vi na TV. Ela está aqui. Uma mulher ingrata com a vida resolveu gastar milhões de reais em plásticas para ficar igual a Kim Kardashian. Já vimos um caso parecido com esse em um vídeo antigo aqui do canal. Esse rapaz que gastou milhares de dólares para ficar parecido com a Kim. E virou um sapo boi. Mas será que agora o resultado será diferente? A brasileira que gastou uma fortuna para ficar igual a Kim Kardashian. Essa garota da foto é a Jennifer Pamplona. Antes de fazer inúmeras cirurgias plásticas há alguns anos. E aí começou cirurgias plásticas. Eu fiz duas vezes o nariz. Eu fiz a bochecha. Coloquei, depois cheguei, depois levantei, depois fiz o queixo, depois botox inúmeras vezes, silicone duas vezes, lipospiração, costela. A cara de alguém que está quase se cargando de esforço para não rir. Hoje ela está investindo pesado para ser a Kim Kardashian. Olha aí. Ai meu Deus! Agora, atenção, com vocês, Jennifer Pamplona, a Kim Kardashian brasileira. Olha, não vou negar que realmente essa parte aqui parece. Só que tipo assim, não mata. Cara, isso aí parece um androide, parece que isso aqui vai abrir, entendeu? Vai se juntar, isso aqui, mano. Não, mas eu achei que ia ficar mais bizarro. Eu achei que estaria mais bizarro. É, realmente, porque o lábio está ok. Não está aquele lábio... É, é. O lábio é bizarro, velho. Olá, Brasil! Parabéns, ficou horrível. Olha, a mulher gastou mais de um milhão de reais, um milhão e meio de reais para ficar parecida com o Kim Kardashian. Ficou mais parecida com o subaco dela. Cara, que mudança! Sério, como alguém se presta para fazer isso? Ficou parecendo um bicho. Ela mirou na Kim e acertou na Anitta. O pior são as pessoas na rua. Ficou bacana, hein? Igualzinho. Que cara mais mentirosa. E pensar que ela torrou mais de um milhão de reais para ficar essa aqui do Paraguai. Podendo gastar em miojo. Falando em miojo. Claro que nesse vídeo não podia faltar alguma reportagem com o povão. Nessa cidade da Bahia, onde as pessoas devem comer cereal de garfo para economizar leite. A dupla de palhaços Patati e Patatá fizeram uma palhaçada e cancelaram o show na cidade. Causando uma revolta popular. A senhora está passando mal aqui. As pessoas estão tentando acudir ela. Muita gente aqui no bairro que está chateada. Enfim, essa senhora acabou de passar mal. Vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de Patati e Patatá em Aten. Chegou aqui. Calma, Azul, calma. Todo mundo pagou 15 reais na hora. Patati e Patatá não apareceu. Mano, tipo assim. Não, mas olha, olha. Não, ok. 15 reais. Pô, pagar eu e ele? Não, não. É mais 15. É 30. Pagar eu e meus pais? Geralmente. É família. É estatística. Pessoas de baixa renda tendem a ter mais filhos do que pessoas. Exatamente. Com bastante dinheiro. Então tu vai levar as crianças. Então vai levar Serra da Vadaga. Vai levar gente pra caralho. Vai dar pelo menos uns 70. Pô. Sei lá, uns 80 e pouco. Exatamente. Então juntando a Vadaga vai dar coisa pra caramba. Porque é 15 por cabeça. Chama a criançada pra conhecer a Javião. Ei, criançada. Nossa, que sacanagem. Vai lá, menina. Quero comer o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. Aqui é o contravante. A polícia tá aqui no local. Você comprou o ingresso. Quanto é a cedência? Aqui. Eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais. Fora aqui de 15 reais, 10 reais. Esse daqui que eu paguei também no meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. E querendo nosso. Eu saí do ABI, larguei meu trabalho hoje. Pra vir pra aqui. Comprei dois ingressos. O show era de patati patatá. O show era de patati patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Ah, agora a criança tá chorando doado, cara. Falta de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso. E você, você tava pra assistir o show também? Tava também que isso é uma injustiça, rapaz. O patati patatá falso pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo é só a equipe do Brasil. Gente, o Ziel aqui no bairro de... Fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, onde o show dos palhaços seria era essa, aqui, ó. Queremos seu dinheiro! Queremos seu dinheiro! Queremos seu dinheiro! Queremos seu dinheiro! Eu tava aqui com a minha cela, passando mal, ó. A criança tá chorando aqui. Tem uma lerra com medo, que ela não pode ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, que ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro, já usa aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. Isso é uma forma de contração, de respeito com nossa população. Vamos nessa todo mundo, nosso peão que nós vamos decolar. Quem quer brincar de choque? Meu Deus, mano, como é que eu não choque? A gente com o portata vou viajar. A alegria de viver está no ar. E claro que não podia faltar as participações especiais dos já conhecidos e queridos Thomas Turbando Pinto. Os caralho, Simas Turbo e as gêmeas Paula Tejando e Paula Nabussa. Você continua participando e a Spiriten, Djokovic e Federer. Dona Clara, Renato Lessa, Karina Sena, Paula Nabussa. Mandaram aí comentando de Atlético Cruzeiro, América. Tudo de muita participação. Vamos lá? Vamos lá, Simas. Simas Turbo. Bom dia, Karina. O Thiago Neves, mesmo mal, é o único que pode fazer algo diferente durante... A acumulação, vamos dizer assim, de valor por grupos que atuam na ilegalidade. As pessoas já estão aqui participando da nossa conversa. A Paula Nabussa, ela fala... É um péssimo exemplo de corrupção e desviar dinheiro público que deveria ser usado... Marco Aurélio... Marco Aurélio... Não dá porque muita gente tem, porque é muito legal, mas olha... Sentiu um cabeção... Gostou do cara... Não, não, não. Você caiu. Não. 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 Ela tá lá na oficina Simas Turbo. E a galera toda tá acompanhando. Vou mandar mais beijo, porque agora a beijoqueira quer assumir o trabalho de beijo. Tomas Turbando... Mano, ele... Tipo assim... Simas Turbo. Tomas Turbando. Os cara estão enchendo a boca. Os cara... Pra falar o nome normal, não fala assim. Não, como é que é que é mesmo? É... Os caralho. Os caralho. Pô, amigão. Suaiz. Manda um beijo pra mim, Michele, um beijão pra você. Eu estou te esperando aqui amanhã. É mas tia! Nossa! Manda um beijo pra minha tia. Ela chama Tia Romba... Opa! Opa! O quê? É apelido? Eu acho que ele não escreveu certo aqui. E manda um beijo pro meu amigo. Manda um abraço pro meu amigo. Bem-gadura. Que isso? E Cuca. O Cuca é meio doidinho da casa. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Eu sei que já estamos no meio de janeiro, mas feliz ano novo para todos vocês. Esse início de ano fiquei todo atolado e por isso demorei para postar. Me desculpem. E também queria me desculpar e agradecer aos membros do canal. Obrigado por não desistirem de mim. Quem quiser ser membro também basta clicar no botão lá embaixo. Dependendo do seu nível você aparecerá aqui no vídeo além de ganhar uma caneca. E claro também me ajudar a alimentar esses gatos famintos que enchem meu coração de alegria e meus pulmões de pelos. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Nossa, é um satisfatório. É. Boa noite. Tivemos aqui a participação de Thomas Tur... Gente, por que a pessoa caiu em uma, vai cair em outra, vai... Não, mano. Porra, a gente não está em 2004, 2005. Me engane uma vez... Me engane de novo. Tudo bem. Me engane duas vezes... Tudo bem. Me engane três vezes... Sou muito burro. A gente está em 2021. A gente não está em 2004, 2005. A gente está em 2005 ali, velho. É até plausível. É antigona, velho. Antigona. Nem HD, velho. O bobo é a Bota 100% da Etapeia e é isso. MTV é a raiz. É, pô, papo reto, velho. Enfim, guys. Muito excelente, tá ligado? E daqui a pouco a gente posta a parte 5. É isso. Até a próxima. Tchau.